Mãe Para sempre sentir por ti o mesmo que o meu coração Mãe Porque foste embora sem dizer Deus E agora me guardas lá longe nos céus Porque me apareces em raios de luz Mãe Lá na aldeia lembro quando toca o sino Me levavas ao colo ainda pequenino E entravás na igreja para louvar Jesus Mãe Deus é dono do mundo Seu amor é profundo Tua fé te salvou Mãe Se me estás a ouvir Só te quero pedir Salva quem te amou Mãe 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 Olha o teu retrato A saudade me atrai Mas não posso esquecer o amor de meu pai Mãe Que só a ti amou Que só a ti amou e não se arrependeu Mãe 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 Se inscreva no canal